A última vítima dos assaltantes foi uma tradicional padaria que recebe todos os dias muitos clientes. A ação foi registrada nesta segunda-feira. Imagens de um circuito de segurança flagraram a ação de duas pessoas que entraram no estabelecimento armados, levaram dinheiro e foram embora. A polícia foi acionada para tentar encontrar os acusados. Eles foram flagrados pelas ruas do centro. Um dos apreendidos tem apenas 15 anos. O outro, mais velho, tem 17 anos. Ambos levados para a 16ª Delegacia Regional. O mais preocupante disso é que, de acordo com relatos dos proprietários, a padaria foi visitada por ladrões outras seis vezes. Na maioria dos casos, os bandidos foram parar na cadeia. O número de assaltos pelas ruas do centro cresceu nos últimos meses. E os relatos que são feitos revelam a necessidade de reforçar a segurança. Hoje nós temos o Conselho, o Conselho, temos também a CTE de Segurança Pública, para que dê mais ênfase à segurança, fazer com que a polícia esteja mais presente. Confira a coluna Economia e Negócios com o consultor financeiro Abel Fiorotti. Veja. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre gestão e administração. O que é administrar? Administrar é tomar decisões. Um bom gestor é aquele que toma boas decisões. Importante saber que os recursos são limitados, mas as necessidades são ilimitadas. Então, um bom gestor trabalha com equilíbrio entre recursos limitados e necessidades ilimitadas. Esse equilíbrio, esse arranjo que faz e diferencia um bom gestor de um mau gestor. Nós temos uma decisão muito importante a tomar, que é a eleição municipal, nos próximos dias, em todas as cidades do Brasil, inclusive em Linhares. Então, você, eleitor, tem que pensar muito bem antes de tomar a sua decisão, que diz respeito aos próximos quatro anos da vida da nossa cidade. Avalie cada proposta de cada candidato, avalie o seu plano de governo, leia as entrevistas, as sabatinas e os debates que hoje estão disponíveis na internet. Eu, aqui, dos Estados Unidos, tenho acompanhado toda a movimentação eleitoral aí de Linhares. Faça tudo isso e, principalmente, veja que pessoas estão envolvidas, quem serão as pessoas que vão ajudar o futuro prefeito na sua gestão, com a equipe que ele está formando, porque ninguém faz nada sozinho. Apesar de ter uma liderança forte, precisa de uma equipe, como numa empresa, precisa de um bom time para que as coisas funcionem. Preste atenção a esses itens e tome boas decisões, para que a gente consiga vislumbrar dias melhores na nossa gestão, na nossa cidade, voltando aí o desenvolvimento, como eu tenho sempre dito aqui, que o Brasil tem tudo para recuperar e que Linhares também possa recuperar a sua força e sua pujança em desenvolvimento econômico. Um forte abraço a todos, tenha uma ótima, abençoada semana, até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pela dica desta semana. Veja agora como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quarta-feira de tempo encoberto e chuvoso em toda a região. Linhares com mínima de 17, máxima de 28 graus. Colatina mínima de 15, máxima de 29 graus. São Mateus, mínima de 18, máxima de 29 graus. E Vitória, mínima de 16, máxima de 28 graus. Agora você vai ver a agenda dos candidatos a prefeito de Linhares. Veja. O candidato, professor João, irá se reunir com representantes da Adel no Hotel Deizim, às 6h15 da noite. Guerino Zanon, às 10h da manhã, participa de entrevista em uma emissora de rádio local. E às 5h da tarde, terá encontro com membros da Adel. Rodrigo Paneto, às 6h30 da manhã, terá reunião com trabalhadores do setor de alimentos. Às 8h, gravação do programa de rádio e TV. Às 4h da tarde, irá se reunir com trabalhadores do setor moveleiro. E às 7h30 da noite, participa da Sabatina Cidade Debate Linhares, no Hotel Deizim. Já a doutor Cardi, às 7h da manhã, terá reunião na empresa Noca Retífica. Às 11h, participa de entrevista na TV Gazeta. À 1h da tarde, fará reunião na Associação de Moradores do bairro de Paranã. E às 3h da tarde, vai se reunir com a comunidade do Farias. Eliana Dadalto, às 6h da tarde, participa de Sabatina na Facele, no bairro Novo Horizonte. Não perca a seguir. Novos agentes do IASIS de Linhares passam por treinamento. Na madrugada da última segunda-feira, três motores ficaram submersos e foram queimados durante uma inundação na casa de bomba do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Após um dia do ocorrido, o abastecimento de água na cidade foi normalizado. Desde essa madrugada de terça-feira, que nossos técnicos estão trabalhando, e graças a Deus, a partir da madrugada, já foram retomadas as bombas que tinham sido retiradas para reparo. Então, nessa manhã, a cidade praticamente já está toda abastecida. Dos três motores que haviam sido queimados, dois voltaram a funcionar nesta terça-feira. Agora, o SAAI trabalha com cinco bombas no total. Com essas cinco bombas, a gente chegou a vazão de 380 litros por segundo, que é uma vazão que abastece a cidade com tranquilidade. A construção de um novo ponto de captação na Lagoa Nova pode ser a solução para que a população não fique mais sem água nas torneiras e também tenha uma água de melhor qualidade. As tubulações já foram instaladas no trecho de oito quilômetros, que liga a Lagoa à estação de tratamento. Segundo o SAAI, outras ações estão sendo tomadas. Inclusive, a nossa bomba principal já está sendo instalada nesse momento na nossa captação. Então, essas bombas que estão em funcionamento hoje, elas ficarão como uma bomba reserva. Então, a partir desse momento agora, se Deus quiser, Linhares não vai faltar mais água. Essa é a promessa do SAAI? Sim, a promessa do SAAI é essa. Nós estamos trabalhando com a nossa bomba reserva. Hoje foi instalada a nossa bomba principal. A partir de amanhã, praticamente, ela já volta a funcionar. E essas que estão trabalhando hoje vão ficar em stand-by. A tarde da última segunda-feira foi marcada por treinamento para novos agentes socioeducativos que vão atuar no IASIS aqui de Linhares. O tema do treinamento foi Direitos Humanos e também Ressocialização. O treinamento para novos agentes socioeducativos foi realizado no auditório da Câmara Municipal de Linhares. O objetivo é preparar os cerca de 120 alunos para lidar com uma tarefa nada fácil. A de atuar no IASIS da cidade de Linhares, que recebe muitos menores em conflito com a lei. No treinamento, olhares atentos para as informações sobre direitos humanos e socialização. Guto faz parte da Diretoria de Operações, que trabalha em sistemas prisionais do Estado, disse que o objetivo é evitar rebeliões e preservar vidas. Nós lá da diretoria, a gente está ou operando, ou treinando, ou dando treinamento. Quando a gente não está em operação, a gente está dando treinamento, como o dia de hoje, ou treinando internamente na base. Nós somos responsáveis por motins e rebeliões em todas as unidades prisionais e socioeducativas do Estado. O IASIS tem um histórico de rebeliões e fugas. Quem atuar no Instituto tem que estar bem preparado, o que é colocado pela Diretoria de Operações como muito importante. É extremamente importante, né? A gente já vem há algum tempo, nós da Diretoria de Operações Táticas, participando do treinamento deles. O objetivo é estar capacitando para que os mesmos possam estar trabalhando dentro do sistema socioeducativo, dentro da legalidade, fazendo aquilo que a lei determina, aquilo que o Estado preconiza, trabalhando de forma legal, minimizando os danos e preservando a vida dentro do sistema socioeducativo. Em todo o Estado, a ideia é capacitar os agentes para lidar com as mais diversas situações. Esse trabalho, de acordo com o Guto, tem tido efeito direto no número de rebeliões registradas. Dados revelam que os movimentos diminuíram. Reduziu bastante, graças ao empenho do Estado em capacitar os servidores, como no dia de hoje, uma capacitação. Isso ajuda você a estar reduzindo crises e os problemas dentro de unidades prisionais, no caso da Sejuiz, e unidades socioeducativas no IASES. Os 120 novos agentes estão aguardando nomeação para atuar. Todos vão prestar serviços no IASES de Linhares. O prazo para iniciar o trabalho é de 15 dias. E no final de semana, 17 adolescentes fugiram da unidade de internação socioeducativa a UNES de Cariacica. Um agente ficou ferido na confusão com os internos. Na frente da unidade, esta mulher, que não quer ser identificada, esperava por notícias do filho. Sei que o nome dele está lá na lista, mas não sei se ele fugiu. Isso aí eu não posso afirmar, mas eu gostaria muito que ele não tivesse feito isso. Entendeu? Porque, que nem aqui, você está vendo, muita mãe. Algumas falam, outras não falam. Eu estou aqui para expor o meu problema e saber o que está acontecendo. Porque a gente, por mais que seja errado, a gente deveria ter uma resposta deles lá dentro. É o que a gente não tem. Ela conta que a unidade está super lotada e que os adolescentes estão em situação precária. Eles falam que é uma coisa aí dentro, não é nada disso que eles falam. Que é um instituto socioeducativo. Não existe socioeducativo aí dentro. Tem menino que precisa de dentista, oftalmologista. Tem menino com furungo. Tem, assim, menino com vários tipos de problemas de saúde aí dentro e eles não fazem nada. Você liga para cá, ah, nós estamos providenciando. Você vem na visita? Nada. Entendeu? Então, é uma indignação total aí dentro. Um descaso. De acordo com testemunhas, os adolescentes fugiram aqui pela porta da frente do complexo, depois de um motim. Um agente foi agredido e teve a clavícula quebrada. De acordo com a polícia, nove adolescentes já foram capturados. O agente agredido foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, passou por uma cirurgia e permanece internado. Confira como fechou o dia o Mercado do Café. Veja os números. O Arápica Tipo 6 está sendo comercializado a R$ 482,00 a saca. O Arápica Tipo 7 a R$ 413,00. Já o Conilon Tipo 7 está sendo comercializado a R$ 429,00 a saca. E no próximo sábado, dia 24, o Linhares terá peso. É que vai acontecer a terceira Copa Supino Reto e Levantamento Terra. O evento será na Faculdade Pitágoras e terá apoio da rede, sim. Nossa reportagem conversou com a organização deste grande acontecimento esportivo. O powerlifting, ou em português, levantamento de peso, é um esporte que requer dedicação, disciplina e, principalmente, força. Muita força. E é isso que os competidores precisam ter para participar da terceira Copa Transformers, que será realizada em Linhares no próximo sábado, dia 24 de setembro. A expectativa é muito grande para este ano, porque vai ser na Faculdade Pitágoras, né, está apoiando também o evento. E, como tem um festival de dança, vai estar agregando mais valores para o levantamento de peso. O pessoal está conhecendo a modalidade que vem crescendo muito dentro do estado, né. Duas modalidades serão disputadas durante o campeonato, a de supino reto e a de levantamento terra. Os participantes serão avaliados por categorias. As categorias têm a masculina e a feminina. No meu campeonato, no caso da Transformers Plamentos, a masculina são divididas por pesos corporais, né. Categoria de 60 a 72, 72 a 82, 82 a 92 e 92 acima. E feminina, a junho até 17 anos e a adulta acima de 18 anos. Já no festival de dança será analisado a performance de cada grupo, sendo que, para se inscrever no evento, o grupo precisa ter, no mínimo, três componentes. O festival de dança é uma disputa entre grupos de dança. Então, o mínimo são três componentes para a gente estar podendo analisar a performance do grupo. Então, quem quiser participar da terceira Copa Transformers ainda há tempo. Até mesmo porque são mais de 3 mil reais em prêmios. Isso, para quem se der bem na competição. Quero convidar todo mundo, todo o pessoal linharense, o pessoal das redondezas do norte do estado aqui, para estar comparecendo a terceira Copa Transformers, que esse ano conta com o festival de dança. A entrada para todo mundo é franca. Não precisa levar nada, alimento, um quilo de alimento, nada. A entrada é franca para todo mundo. Espero que lote o evento, como foi ano passado. Deu bastante gente. Falando ainda de esportes, vamos chamar Altemar Félix. Esportes é sempre com ele. Altemar, com você. Um recado para os associados do antigo Linhares Esporte Clube. É, o do Parque Aquático. O prazo de recadastramento que tinha sido adiado ainda não terminou. Em breve, começa mais uma etapa da campanha de divulgação. Mais de 700 associados já se recadastraram. O objetivo é definir quem realmente tem documentos para confirmar se é sócio ou não. Para então poder participar efetivamente da ação na justiça para reaver o patrimônio ou dinheiro da desapropriação da área do Parque Aquático, que abriga hoje uma lagoa pública. Os associados adquiriram títulos do antigo Linhares Esporte Clube e as obras do Parque Aquático, que chegou a funcionar durante algum tempo, foram paralisadas sob a alegação de que seria por apenas 15 dias até os antigos dirigentes colocarem o patrimônio no nome de uma empresa. E aí, ó, aí tem muita história. Mais informações, acesse Linhares Esporte Clube no Facebook e saiba como você pode se recadastrar. O endereço é aqui na avenida principal do bairro Lagoa do Meio, do escritório André Pádua Advogados. Ontem relatamos o racionamento de água em Linhares por conta de problemas técnicos na bomba que faz a captação no SAI. E pela primeira vez na história pode haver racionamento de água na Grande Vitória. A Cezã anunciou que vai ser necessário um rodízio no abastecimento e ele já deve começar nesta semana. A Cezã comunicou hoje à Agência de Regulação de Serviços Públicos, ASP, a necessidade de implantar um racionamento no abastecimento de água para os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana e Praia Grande, em Fundão. Hoje nós estamos dando início, nós comunicamos aos agentes reguladores, a AGER, no caso, a questão do reconhecimento da necessidade de um plano de contingência. E fizemos esse plano, estamos encaminhando esse plano para a ASP, que é a agência reguladora que vai homologar esse plano. Uma vez homologado, a gente vai implantar um sistema, inicialmente um sistema de rodízio. O racionamento é parte de um conjunto de ações que a companhia está adotando para reduzir o consumo em 15%. Segundo o plano desenvolvido pela Cezã, a Grande Vitória será dividida em sete regiões, cada uma com 30 bairros. A proposta é que a cada dia da semana, uma das sete áreas fique sem abastecimento no período de 24 horas, a contar do meio-dia. Quando a gente comunica a necessidade de economizar água, é uma questão comportamental. Nem todas as pessoas se comportam da mesma forma. Então eu diria assim, o momento é para que as pessoas se comportem da mesma forma. É hora de economizar. Então o fato da gente restringir durante um dia, de certa forma, força um pouco esse tipo de comportamento. A gente não queria fazer esse tipo de medida. A gente está fazendo essa medida porque a vazão dos riscos está insuficiente em relação ao que os consumidores estão requerindo. Hospitais serão abastecidos com carros-pipa. A expectativa é que com o início do período chuvoso, que começa no fim de outubro, o racionamento seja suspenso. Se aprovada, a medida será anunciada à população com 24 horas de antecedência. A greve dos bancos chegou ao 15º dia sem previsão alguma de acordo entre patrões e empregados. Ao todo, 12.727 agências e 52 centros administrativos estão fechados em todo o país. Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, O número representa mais da metade das agências. A greve começou no último dia 6, no Espírito Santo. 335 agências fecharam em virtude do movimento, sendo 186 na Grande Vitória e 149 no interior. A dica para quem precisa usar os serviços bancários é procurar os caixas eletrônicos ou canais de autoatendimento e os correspondentes bancários. Essa edição do Sim Notícias fica por aqui, mas você pode participar enviando mensagens para o nosso WhatsApp 998 50 60 60. Assim participe do nosso jornal. Acesse nossos canais nas redes sociais. Ou ligue para a nossa redação pelo telefone 3373 2000. Sim Notícias, Linhares, se vê aqui. Sim Notícias, Linhares, se vê aqui. Sim Notícias, Linhares, se vê aqui. Sim Notícias, Linhares, se vê aqui.